Olá! Desta vez eu tenho aqui para vos mostrar uma edição, posso dizer, deluxe pela Devir do seu All You Need Is Kill. Basicamente o que é que a Devir fez? Pegou nestes dois volumes, isto é uma história de apenas dois volumes, compilou-os num volume maior, com páginas coloridas, mais bem tratado, e este All You Need Is Kill, que tem um lugar muito especial no meu coração. É das minhas obras favoritas da Devir e foi também, basicamente, a primeira coisa que alguma companhia enviou aqui para o Ataco PT para nós fazermos um unboxing, para mostrarmos. Já lá vão... seis anos. Olá, Otacos! Como podem ver, chegam-nos aqui à redação um exemplar do manga All You Need Is Kill, em português pela editora Devir. Não é propriamente o vídeo que tenha envelhecido da melhor maneira, mas super especial para mim. É daquelas obras que sempre que me pedem para sugerir um mangá para oferecer, eu acabo sempre por sugerir estes dois. E agora temos uma opção, estes dois volumes num único volume. Isto é a prenda ideal. Anos, Natal, o que vocês quiserem, uma história épica, de ficção científica, num tratamento aprimorado. Como habitual, eu vou aproximar a câmera e vou-vos apresentar aqui melhor este All You Need Is Kill. Aqui está ele então, All You Need Is Kill, novel original de Hiroshi Sakurazaka, storyboard de Riyasuke Takeuchi, personagens de Yoshitoshi Abe e desenho de Takeshi Obata. Vou-vos colocar aqui, a comparar com o primeiro volume lançado em 2015, pela editora Devir, se eu não estou em erro. Como vocês podem ver, o tamanho é maior. A Devir opta aqui por não só compilar os dois volumes, o primeiro e o segundo volume, mas também dar aqui um tratamento extra. Por isso, vamos ver um mangá que é maior, tanto em altura como em largura. Como vocês podem ver aqui, ainda é substancial, ainda é substancial este aumento. O que é que a Devir opta por fazer a parte de trás, é basicamente a capa aqui do segundo volume. Ficou muito, muito fixe. A na lombada, All You Need Is Kill. E depois, aqui os autores. Vou tentar focar para vocês verem melhor. All You Need Is Kill, Devir. Ficou uma lombada muito, muito fixe. E aqui os autores do mangá. Única crítica, já vos vou mostrar aqui as páginas coloridas, mas a única crítica que eu tenho relativamente a este All You Need Is Kill volume duplo, mesmo número de páginas que estes dois volumes. Mas, como vocês vão tentar fazer isto de maneira que vocês percebam melhor, vocês estão a ver, deste lado, esta edição Deluxe. Do lado direito, temos os dois volumes que estão compilados aqui. E temos aqui uma diferença de espessura. O que significa que a qualidade de página desta Deluxe Edition, na minha opinião, é inferior à que foi lançada em 2015. É a minha opinião. Cada pessoa tem, claro, está a sua opinião diferente, referência de tipo de página. Mas, uma coisa é notória, a gramagem das páginas. Gosto muito mais do touch aqui deste primeiro volume do que este, que as transparências, para mim, são mais notáveis. Claro, está aqui em câmera, vai ser difícil vocês conseguirem perceber-se disso. Por isso, é o único ponto negativo que eu atiro aqui esta versão Deluxe, é que dá-me a sensação, opá, fisicamente, que as páginas são mais finas que o que foi lançado anteriormente. Uma das coisas que eu notei e que gostei muito, como vocês podem ver aqui, o primeiro volume tem este tratamento mais envernizado, mais glossy. O primeiro também o tem, mas mais mate. Temos aqui alguns reflexos e tal, propositados, mas gosto muito mais do tratamento desta capa. Está muito, muito melhor do que esta totalmente glossy, que reflete e por aí fora. Gosto muito mais desta capa, por isso, pessoal da Devisa, está de parabéns, adorei o tratamento que deram aqui à capa. Como vocês podem ver, temos aqui páginas coloridas. Mas, basicamente, são as primeiras páginas, isto é, por acaso, a última página do segundo volume, mas têm aqui as primeiras páginas do primeiro volume, acabam aqui por ser coloridas, muito, muito fixe. Quantas é que nós temos? Deixem só ver. Uma, duas, três, quatro. Quatro páginas coloridas, um tamanho maior. Ou o Unity's Kill, como vos disse, é pá, é a minha obra favorita, lançada pela Devira. Eu sou um grande fado de ficção científica e tem uma arte espetacular. E deve-se muito a este senhor que vocês veem aqui, o Takeshi Obata. Vocês conhecem de Death Note Bakuman. Conhecem-me também por ele se ter, juntamente com o autor de Death Note, o Tsugomi Hoba, ter trabalhado um mangá que terminou e que vai ser agora, em Outubro, adaptado para uma série de animais. Estou muito curioso. Em termos de qualidade, parece-me que vai ser aquele anime um bocadinho mais para o mediano da coisa. Gostava que tivesse um staff melhor, uma história, uma espécie de um Battle Royale em Platinum Man. Também está a ser lançado pela editora de Vir. Por isso, estejam atentos na temporada de Outono, ou seja, a que vai começar aí em Outubro, que vamos ter aí novidades à volta de uma obra aqui do Takeshi Obata, que tem uma arte fantástica. E, como curiosidade, para o pessoal que está menos atento, o Takeshi Obata foi o mentor de vários autores. Basicamente, ele ensinou muita gente a desenhar. E um dos seus discípulos foi nada mais, nada menos, que o Nabohiro Watsuki, que é o famoso autor de Ruhoninkenshin, que para os amigos podemos tratar por Samurai-X. Por isso, temos alguém que acabou por influenciar a sua arte e outros autores. Deixem-me só ler aqui a sinal. Provavelmente vocês já a conhecem. A Terra é invadida pelos Mimics, uma raça alienígena de monstros quase indestrutíveis. Durante a batalha conseguirão Keiji e Rita Vratzasky, a famosa pantera blindada, romper o círculo vicioso da Batalha Interminável. E vocês, se estiveram atentos, se seguem o cinema, provavelmente, se calhar, já viram esta história. É a algum lado. Porque, na realidade, isto é o Leonid Ezequiel inspirou um filme para a Hollywood, com Emily Blunt, basicamente um filme que, em português, estará o nome de O Limite de Amanhã, qualquer coisa assim, que contou com o Tom Cruise no papel principal. surgiram rumores, basicamente a confirmação, de que eles estariam a trabalhar num segundo filme. Mas, para já, não temos, assim, nem trailers, nem grandes confirmações à volta desse segundo filme do No Limite de Amanhã. Isto são 429 páginas por R$ 14,99. Vocês aí, em baixo, encontram o link para comprarem com 10% de desconto. E, se vocês fizerem as contas, vão ver que compensa muito mais comprarem esta edição Deluxe maior, páginas coloridas, do que estes dois volumes. Cada um destes volumes, R$ 9,99, são R$ 10,00, são R$ 20,00, que estão aqui na minha mão direita, e são R$ 15,00, com os 10% de desconto é menos, aqui na minha mão esquerda. Ou seja, a optarem, compensa muito mais irem logo aqui por esta edição Deluxe, que é o apelido Deluxe, a devir, não dá esse nome, dá-lhe apenas All Unity's Kill, por esta edição dupla, aqui do All Unity's Kill, do que comprar cada um dos volumes individualmente. Amigos autáquicos, como sempre, link para comprarem embaixo, passem pela devir, deixem nos comentários o que é que acharam-se sobre esta edição Deluxe, este tratamento especial, aqui da devir ao All Unity's Kill, e não se esqueçam de nos ajudar, de dar aquele like épico neste vídeo, se não fizeram, subscrever este nosso canal de YouTube, nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos, um forte abraço e até à próxima.